Vai aqui pra você, eu quero ouvir, quero ouvir, SOG! Ei, João, ei, João, é que o Júnior não gosta de parar, ele é da puta! Ô, 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 salve quadra! Aê, aê, ó, ó, é salve quadra, fora improvisada, É só nos saltos que agora no rec vai ter machada, Por quê? Cê vai cair, cê tá ligado? Que não repetida quando tenta fazer isso, cê tá ligado? Tio na pegada, eu vou fazendo desse jeito, mandando na improvisada, Que é a garra, você não tem, cê sabe que no improvisado cê não vai além, Tô se tornando errado, futuro improvisado, aqui é a tortura que você não tá ligado, Eu falo do jeito que eu quero, que cê não consegue, que cê sabe, pesado, Você não repetida a neg, então, aqui pra você hoje cai, Cê tá ligado pra você, não é nada, que ele é Dubai, Então não é Hungria, se se perde na folhinha, Que cê pensa que a vida é muito menos que Raikais, é nóis! Ê, ê! CH, 30 segundos! Eu quero ver, quero ver! SLOCK! Ô, 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 ô. A vida pra ele é muito menos que o high-class, só que eu sou sabata se lascou a vida pra mim muito mais É que não é moleque, só fico sabata, bom e inventando o trefe Olha só no ar, maluco é um legado, mesmo depois da morte eu continuo avançando Olha só, você não se consome, você acha que impressiona que eu acredito mais usando o meu nome? Não adianta, olha moleque não evoluiu, já sabe que o bagulho é QH, representa o Brasil E olha só, nada é dó, menino pensa que chico no meu peito, representa a C.O. Olha só que na moral, o moleque tá ligado, mano tem que ir pro litoral, tem que ir pra todas as batalhas e orar o nome de Jesus Pra você não ser esculachado em Perno Santo em Santa Cruz Barulho, barulho pra quem gostou da diva do Refel QH QH 1 a 0, terminou, começa Eu quero ver, quero ver O QH Aí 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 E ele falou, salve em quadra, isso é verdade Só que a batalha é de guima boa e não é de popularidade Até porque eu faço mais perfeito, o bagulho é parte E aquela guima batida não vai concurso pra prefeito, então, toma Por aqui já sabe que isso quebrou, logo o Joe já chegou E a galera até já gritou, mas o bagulho aqui eu não admito Mesmo se não gritar não tem problema, eu não faço greve por grito Assim que acontece, olha só, vou mandando, nem improvisando Fazendo a vida, chego quebrando, pra quê? Só pra tentar impressionar, claro que não Só pra tentar honrar o meu nome, todo lugar que pisar Aí, já sabe mano que isso aqui é alegria Com um pouquinho de merda que eu venço sua mente vazia Aí, aí, aí Trinta segundos para a reféu, mata ele irmão Aí o tiro Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Você quer falar que essa bota é de trepe, você não evolui Então você tá ligado que aqui nunca flui Fala de essa bota que fica esquisito, essa bota é trepe Isso só conflava na rima, sei como eu me sinto Então, aqui você tá ligado Ele que é do aratazial Você sabe eu falo o significado, campeão da Z.O Na moral, cada batalha que eu participe, cumpre o caminho é o nacional E eu tô fazendo do bagulho que eu não vou passar veneno Você foi pro nacional Que o cara de Kamikaze de que adianta a refeita só pode perder a primeira fase Faz barulho pra quem gostou da batalha É isso Barulho pra quem gostou das rimas do TH Refel Quem quer terceiro round grita Sangue Sangue É isso É isso É isso TH começa, família É nóis E ele me perguntou O que que adianta chegar no nacional E o TH foi nadar, nadar Eu perdi a primeira fase, tudo bem legal Mas eu já consegui a noite dormir, né que eu não dormi pra nadar É, consegui nadar Sem dólar, só que cê sabe cê não representa o P.O. Eu contentei sua atitude de falar legal zero Entende suas pegadas e assume seus P.O. E olha só como você que tá perdido Você não chegou lá e eu não contentei a atitude de tu não ter ido É, consegui saber a verdade, tu aprendi, goleço acima e tomou dose de humildade Eu não pulo nas batalhas, isso que falou Cê sabe nessa vida que aqui cê mostrou Corra na praia grande que não evolui Eu colo na praia grande que fui campeão As ruas me se fui Só que tá O pulo é conectado Chega que mata a minha SK entalviçado Cê decorou minha quebrada, não entendi Cê não viajou 119 pra M pra tá aqui Ah, viajei, seu vacilão Cê eu acabei de falar que duas vezes eu fui campeão Cê sabe que eu faço 19 de janeiro Eu ganhei as duas vezes sem me cunho verdadeiro E mas cê não pode entrar Então tá logo agora, olha que cê vai ficar Sabe por quê? Cê não vai me confundir, eu só fui campeão As vezes porque eu quero a trava de apresentador E aí, aê,iii, e aí,á Ei, oé, oé, aí ê, qual E eu nem sei da de olho no velho ano Sou presidente da verdade A mesma batalha que foi e lembro um coro Pesado, pesado, pesado Vamos seguir os conformes família, vamos seguir os conformes Barulho, barulho pra quem gostou da viva do TH Barulho pra quem gostou da viva do Refão Barulho, barulho pra quem gostou